Salmo 7 Ó Eterno! Ó Deus! Corro para Ti a fim de salvar a pele. A perseguição é implacável. Se me alcançarem, será meu fim. Serei despedaçado por inimigos ferozes como leões, arrastado para o mato e deixado ali, abandonado e esquecido. Ó Eterno! Se fiz aquilo de que me acusam, se traí meus amigos, se estraçalhei meus inimigos, se minhas mãos estão assim tão sujas, que eles me alcancem e me pisoteiem, que me deixem grudado no chão. Levanta-te, ó Eterno! Mostra a Tua ira santa contra essa gente furiosa. Desperta, ó Deus! Meus acusadores lotaram o tribunal. Chegou a hora do julgamento. Assenta-te na cadeira de juiz, apanha o martelo e anula as falsas acusações contra mim. Estou pronto. Confio no Teu veredito. Inocente. Encerro o caso do mal no mundo, ó Eterno. Mas a nós declara a Tua justiça. Tu nos preparas para a vida. Sondas nossos pontos fracos. Aparas nossas arestas. E eu me sinto tão preparado, tão seguro. Fui corrigido e guiado na retidão. Deus, em solene honra, faz o que é certo. Mas Seus nervos estão à flor da pele. Ninguém consegue passar ileso por Ele. Deus já está agindo. A espada já foi afiada no amolador. O arco foi entesado. A flecha está em posição. Armas letais à mão. Cada flecha é um dardo flamejante. Vejam aquela pessoa. Ela teve relações com o pecado. Está grávida do mal. Por isso dá à luz a mentira. Estão vendo aquele homem cavando dia após dia? Escavando e depois cobrindo armadilha no trecho mais solitário da estrada? Voltem lá e olhem de novo. Vocês o verão de ponta cabeça, com as pernas balançando no ar. É isto que sempre acontece. A maldade se volta contra o mal. A violência retorna para o violento. Dou graças a Deus, que faz tudo corretamente. Canto a fama do Eterno, que se eleva até o céu.